Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Quanto eu ganhei com as lives de NPC? É lá do canal do Felca, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Bom, esse vídeo aqui eu já tinha visto, no caso, lá no TikTok, ele acabou postando esse vídeo que ele colocou aqui no YouTube todo. Mesmo assim, eu vou ver com vocês pra poder dar também a minha opinião sobre toda essa loucura de lives de NPC. Que, bom, segundo ele, parece que falou nesse vídeo, parece que tinha dado ruim, mas ainda tô vendo algumas pessoas fazendo lá. Mas, enfim, de qualquer forma, eu quero assistir com vocês pra poder falar aqui do que ele estará pontuando no vídeo, naquele mesmo esquema de sempre, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reita a Poderosa Black Shark está ali em cima, pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita a vandar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, se demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Maria! Rasas? Milingue? Rasas? Ah? Meu Deus. E ficou parecendo uma mulher mesmo, cara. Puxa. Que loucura foi tudo isso? Felca nas redes sociais. Graças ao Felca, o TikTok baniu as lives de NPC. Hoje estou aqui com o Felca. A live do Felca que parou o TikTok. Esse youtuber aqui chama Felca. O Felca. O Felca está fazendo live. Muita gente falou dele no tiktok aí. Agora o Felca. O Felca. O Felca. E o Felca. O Felca. 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 Oh, Felca. Ih, até o assalatório, ó. O Felca. O cara está em todos. Nem ele imaginava a febre virtual que a brincadeira causaria. A coisa viralizou. Nem sabia que isso daí tinha saído em matéria de notícia de Record. Até porque eu também não assisto Record, tá ligado? Não assisto nenhum Globo, nem Record. Nada disso, tá ligado? Já tem um tempo já. Agora eu fiquei curioso. Deixa eu dar uma olhada aqui. Porque na última vez que eu tinha visto esse vídeo aqui lá no Instagram. A pessoa ali que apareceu falou que foi banido, né? Essa parada de NPC no tiktok. Deixa eu botar aqui NPC live. Está até aparecendo aqui. Deixa eu ver se aparece alguém aqui falando ou fazendo isso aqui em live. Bom, parece que realmente não tem. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu quero live, live. Como é que eu vejo se tem live aqui? Ah, ó. Parece que tem uma live aqui, mas... Tá, ó. Ainda tem, ó. Aí, ó. Olha, olha isso, cara. Mano, eu não sei se o cara... Mano, coisa horrorosa, mano. Mano, eu vou te ensinar pra vocês. Essa parada eu particularmente acho muito ridícula, tá ligado? Teve gente me falando. Ah, Chani, faz também. Pá, vai que dá dinheiro. Eu sei que vai dar dinheiro, tá ligado? Só que, mano, a minha dignidade vem em primeiro lugar. Tudo bem que eu já fiz muita coisa zoeira. Até na live mesmo, já botei peruca e tal. Foi mapa zoeira, mas, mano, eu em nenhum momento pedi dinheiro. É claro, vou te ajudar aqui, pá, beleza. Mas nunca foi minha intenção. Ah, cara, olha, eu vou fazer isso aqui, essa zoeira, vou botar peruca e vocês me dão dinheiro, tá? Igual essa parada. Não, não foi isso. Foi mapa zoeira mesmo, tá ligado? Como vocês sabem, quando eu faço live lá na Twitch, aqui também, de vez em quando, também, meto o loucão mesmo e dane-se, tá ligado? Mas agora chegar nesse nível de ficar, porra, se maquiando, igual esse velho que apareceu aqui agora, que eu mostrei pra vocês aí. Tem outro maluco também que fica se maquiando, parece um palhaço, tá ligado? Literalmente. E fica fazendo essas paradas, mano. Isso daí, sinceramente, eu acho muito zoado, né? E, sei lá, mano. Pode falar, ah, não, mas acho que é inveja. Mano, pode achar o que você quiser, tá ligado? Eu prefiro fazer assim. Eu prefiro continuar ganhando dinheiro do jeito que eu tô ganhando, que, no caso, é fazendo vídeos aqui pro YouTube. Tô ganhando meu dinheiro também lá no meu trabalho de segurança, tá ligado? Que eu trabalho dia assim, dia não. E agora também trabalhando como 99 motorista, né? Ou seja, eu estou usando o meu carro, o meu meio de transporte, que era pra mim e pra minha família, pra dar carona, carona entre aspas, né? Ganhando dinheiro pra isso, pra estranhos, tá ligado? Então é mais uma fonte de renda pra mim, tá ligado? É suado pra cacete. Essas três formas, tá ligado? São suados pra caramba. E dois desses três que eu tô fazendo aí é arriscado, porque trabalho de segurança é arriscado também, mesmo que não é armado. E esse daí, então, de 99, que é motorista, é ainda mais arriscado, porque eu não sei quem é que vai estar entrando no carro, tá ligado? Mas eu ainda prefiro fazer assim do que me expor o ridículo. Mas, vamos lá, já falei pra caramba aqui antes de começar o principal do vídeo aqui. Vamos lá. Eu fiz uma semana de live no TikTok por causa do vídeo passado e falei, pô, eu fazia até o pessoal sentir raiva e foi. O pessoal sentiu raiva e falou, essa porra desse felca não vai parar, não. Muita coisa aconteceu por causa disso, é feito borboleta. A besteirinha que você faz pode acabar com o país inteiro. Todo mundo começou a fazer igual, o postileiro é muito rápido, o postileiro é rápido. Ele vê que tem um troquinho rápido pra ganhar, ele vai de uma vez. Ele não perde tempo, não tem porra de dignidade, não tem nada. Bota peruca, batom e sai pedindo dinheiro pros outros. Todo mundo se humilhando por migalha, eu me humilhando por migalha. Muitas mães envergonhadas com os filhos. Muita mãe fala assim, eu criei meu filho pra coisas grandiosas. E agora ele tá usando peruca e batom e pedindo dinheiro. E nem dinheiro tá dando que ele não tem, viu? Eu fui chamado pra dar entrevista no Brasil inteiro. O pessoal fala assim, felca, o que é live de NPC pra você? Eu falo assim, tudo. E todo mundo fala assim, o felca destruiu o tiktok, o felca é o desgraçado, o felca tem o toque de mim, só que é o contrário, tudo que ele toca vira cocô. Eu abri o tiktok e fiquei desesperado, fiquei igual o Peiheimer vendo a bomba atômica. Eu me tornei o destruidor de mundo, eu me tornei a própria morte. Isso tudo culminou no tiktok tomando providências. Acreditem, o que a gente fez mudou a regra de uma rede social pra sempre. Por muita gente ter ido no nosso embalo, o tiktok começou a restringir lives de NPC. É, pelo visto, o tiktok ainda não tá fazendo assim com todo mundo. Parece que é uma coisa que ele vai fazer assim aos poucos, mas o negócio tá ficando sério, tá ligado? Pelo menos eu acho que, enfim, pelo menos eu coloquei aqui e só apareceu daquele velho lá. Esse daí tá dando sorte, mas daqui a pouco vai tá um bloco também. Não duvido nada. Legado pro mundo, não precisa agradecer de coração. Agora umas meninas falam assim, fé... Nem todo herói usa capa, né? Nem todo herói usa capa. Não, você acabou com a minha vida. Eu dependia disso, pagar dinheiro, meu ganha pão. Agora você chegou, o tiktok mudou. O que você fez comigo? Ô meu anjo, vai fazer outra coisa. Acredita em você, você é capaz. Segura na minha mão, vai dar tudo certo. É, tá provado. Qualquer burro consegue ficar famoso na internet, seja disposto a se humilhar, se... Não confunda números com conteúdo. Não é porque tem muita gente assistindo alguma coisa que essa coisa tem valor. Merda sempre tem mosca rodeando. Caraca, ele falou uma coisa que eu geralmente falo, mas daí realmente faz puro sentido, tá ligado? Quem perde tempo com merda é mosca. Pronto, cara. É, não interessa quem seja. Se você tá perdendo tempo com esse tipo de coisa, de dois a uma. Ou você é um desocupado que não descobriu o que você pode fazer pra mudar tua vida de certa forma. Pelo menos pra você ter alguma coisa. Você, tipo, tá desperdiçando teu tempo vendo pessoas fazendo esse parado de... Rosas, rosas, não sei o que. Pô, pelo amor de Deus, cara. Tu vai perder tempo com isso, mano. Tá ligado? Tem tanta coisa legal que você pode ver que vai agregar na tua vida, tá ligado? Que putz que parou, mano. Você perder tempo com um live de NPC é uma derrota do cacete, mano. Tá ligado? Eu não sei que fixação é essa que as pessoas têm pra ficar vendo esse tipo de coisa que, mano... Realmente, eu fico pensando... Caraca, mano. Parece que as pessoas estão ficando doentes com o passar do tempo, sabe? O negócio tá ficando meio surreal. Porque pior do que os que fizeram live de NPC... Que pelo menos eles estavam fazendo uma parada que eles viram que tava dando dinheiro. Embora eu acho ridículo, mas pelo menos estavam ganhando alguma coisa. Pior é quem tava dando dinheiro pras caras continuar fazendo isso, tá ligado? Então, mano... Eu entrei nessa live do Felca. Eu fiquei, sei lá, dois minutos só pra ver até onde ia. E, mano, eu não consegui continuar. Por quê? Gosta do Felca? Eu gosto, mas eu achei muito ridículo, tá ligado? E mais ridículo ainda vendo um monte de gente dando dinheiro pra ele. Aquelas figurazinhas que aparecem, né? De rosa, de milho. Aquele do leão e da galáxia que aparecem. Eu acho que são os mais caros, tá ligado? E aparecendo essas paradas, eu falei... Mano, o que que tá acontecendo com esse Brasil, meu pai? É triste, mano. Você ver uma parada dessa que, tipo, de repente, chegou até como uma zoeira, uma brincadeira. E se transformou num certo fenômeno que, na verdade, não agregou em nada na vida de ninguém, tá ligado? Só agregou numa parte financeira pra quem fez. Mas, mesmo assim, a humilhação é pública, tá ligado? Vai ficar na internet agora pra sempre. O mais importante, a parte que todo mundo queria saber. Quanto de dinheiro que eu ganhei com as aves de NPC? Ah, eu sei quanto você ganhou. Eu vou mostrar, tá aqui, ó. Mais de 30 conto, ó lá. 31 mil, 85 reais e 5 centavos. Sabe quanto eu ganhei hoje fazendo corrida aqui de 99? Hoje. Hoje eu deixei meu filho na escola. Na escolinha. E ele pega uma da tarde e sai cinco da tarde. Então, tipo, de uma da tarde que eu deixei ele na escolinha. Na verdade, eu dei carona pra minha esposa, né? Junto com meu filho e tal. Ela levou até a porta. Então, eu comecei exatamente uma hora a parte de corrida do 99. Fiquei até 4 e 15 da tarde dirigindo pra lá e pra cá. Ganhei 83 reais. Tá ligado? 83 reais. Do YouTube, nesse mês, eu peguei... Foi quanto, se eu não me engano? Eu acho que esse mês eu peguei bem pouco, cara. Esse mês eu peguei só 1.395 reais. Ou 1.000... Não, pera. Não, não. Desculpa. Eu acho que eu peguei 1.420 reais. Por aí. Mais ou menos. Eu não me lembro agora. Vou dar uma olhada aqui. Talvez eu coloque aí. Ou não. Não sei. Então, é isso que eu ganho do YouTube. Tá ligado? No meu trabalho, geralmente, é o que vem mesmo. Sempre 1.800. Então, é isso. Então, cara. Juntando tudo. Não chega. Eu acho que é 3.000 reais. Chega próximo, eu acho. Ou chega? Chegou próximo? Não, na verdade... Espera aí. Eu sou péssimo de conta. Eu acho que chega, assim. Sei lá. Mas, mesmo assim, cara. É como eu falei pra vocês no início. Prefiro trabalhar, assim. Dando duro. Pra conseguir do que fazer isso daí. Na boa. Live. 2 horas por dia cada. Mais ou menos. 4.300 reais por live. 2.000 reais por hora. É muito dinheiro. Dinheiro pra caraca, né? Por que vocês me deram dinheiro? Puxa, o que eu posso fazer com tanto dinheiro? Eu posso comprar 6 PS5. Filhar 1 em cima 2. Você não tem porquê. Eu posso comprar um Celta zero. Puxa, sempre que são Celta zero. Na verdade, todo o dinheiro que vocês me deram com as lives, eu vou doar. A intenção era fazer uma piada. Foi uma brincadeirinha. É, mas a gente conseguiu, né? Vocês levaram ser demais. Me deram 31 mil. Não sabe brincar, não. Vocês estão loucos? Vou brincar, a pessoa me dá 31 mil. Não tem senso de humor nenhum. Desde o começo que eu vi o direitano, eu falei assim. Não, isso aqui não é meu, não. E vai pra outras pessoas. Os pais não me criam pra ganhar dinheiro e pedir legume, não. Bom, eu dei uma pesquisada e eu reparti igualmente a quantidade. E dei pra algumas instituições que eu acho bacana. Eu vou olhando aqui no meu caderninho e vai aparecendo na tela comprovando. Vamos lá. Instituto Ayrton Senna, que trabalha dando educação pra criança carente. Fundação Sara, que lida com crianças com câncer. Haja, H-A-J-A, que lida com criança carente, cedendo educação, alimentação. Amigos do Bem, que dá comida pra famílias em extrema pobreza. Ampara animal que resgata bichinho de rua e dá comida, dá abrigo e doa, né? Isso foi tudo. É, na realidade eu não doei nada, né? Quem doou foi vocês. Eu só tô repassando. O mérito é todo de vocês. Não saiu nada do meu bolso, né? Vocês que tuxaram meu rabo de mil. Cada um de vocês que doou um realzinho que seja na minha live. O seu dinheiro vai estar indo pra criança carente. Famílias pobres, bichinho que não tem pra onde ficar. Ou seja, pra quem realmente precisa, né? Eu fiz as contas e 31 mil dá 6.200 caixa de leite. É, vai ser e vai alimentar até não querer mais. Que loucura tudo isso que aconteceu, né, gente? É muita gente sem ter o que fazer, meu Deus. Eu acho que é isso, né? Ah, é outra coisa. Pra você influenciadorzinho, youtuberzinho, que ficou... Nossa, o Felca é um gênio. Você ganhou muito dinheiro. O Felca descobriu a fórmula. Você pode continuar fazendo as lives todo dia e pouco tempo você fica rico, Felca. Você fica rico. Nem todo mundo. É como você. Até a próxima. Agora vai suprir o Facebook, vai virar farinha na minha mão. Tá moscando, faz um tempo lá, aquele chupo, aquele marque lá. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro deste canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e, talvez, outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu! Bom, gente, esse daí foi o Felca trazendo a realidade do nosso Brasil. A gente realmente está vendo a situação meio complicada porque, mano, é triste isso daí, como eu falei para vocês o que está acontecendo. De repente você vai falar, ah, mas o Felca de repente ele fez isso porque ele já deve ganhar muito dinheiro no YouTube. Cara, eu até posso pensar também desse jeito porque, querendo ou não, de fato, o Felca, eu acredito eu que ele já deva ter uma grana boa. Porque ele é engajado no YouTube. Tanto que esse vídeo dele aqui, ele fez em dois dias atrás e já chegou a 1 milhão e 700 views, tá ligado? E aqui para mim, inclusive, até apareceu aqui uma receita de propaganda aqui para mim, né? Eu estou vendo no meu canal secundário, acabei vendo no canal secundário. Eu tenho YouTube Premium, mas no meu canal principal. Mas eu vi aqui no meu canal secundário. E apareceu aqui, ou seja, ele está sendo monetizado nesse vídeo. Quanto que ele já não deve ter pego de dinheiro nesse vídeo aqui, dele falando da realidade do que está acontecendo hoje no Brasil, desses lives de TikTok, de NPC e tal. Cara, pode ser que ele fez isso porque ele já tem dinheiro? Pode ser também, da mesma forma que pode não ser isso também. Acredito no que você quiser. Eu, particularmente, eu achei isso nobre da parte dele. Embora eu fico tipo, caraca, eu não gosto quando aparece tipo, ah, olha, vou fazer um vídeo aqui ajudando não sei o que e tal. Eu, particularmente, acho zoado, mas só que para esse contexto aqui, até que está valendo. Deixei passar, vamos botar assim. Então, cara, se ele quis doar o dinheiro, ninguém tem nada a ver com isso. Ele doou uma parada que foi para ele e ele quis repassar, como ele bem falou. Ele poderia ficar com esse dinheiro? Com certeza ele poderia, mas como eu falei, já deve ganhar muito dinheiro já com o YouTube, não tem necessidade. Essa parada de live de NPC que ele fez, eu até relevo também porque é o Felca, né? O cara zoeiro. A gente sabe que ele foi na zoeira mesmo, de fato. Mas agora quem estava levando a sério isso daí como um trabalho, meu irmão, estava levando isso daí como uma fonte de renda da vida. Tipo, olha, eu descobri o que eu posso fazer da minha vida, olha, eu descobri a minha vocação. Minha vocação é me maquiar de palhaço e ficar pedindo fruta para ver se eu ganho dinheiro. Porra, é complicado, mano. Mas enfim, né? Como eu falei, pior dos que fazem essas paradas é quem dá dinheiro para essas paradas. Mas o dinheiro é teu, você faz o que quiser, né? Fazer o quê? É verdade. Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do meu reaction. Eu vou deixar o link do Felca aqui na descrição do vídeo, se tiver mais algum vídeo dele ou de outros canais. Você já sabe o que fazer, deixe nos comentários que eu vou ler. E se tiver muito like e muita gente pedindo o que você está pedindo, eu vou ver com vocês, tá bom? Veja esses dois vídeos aqui do lado também. Até a próxima. E valeu!